Pra retribuir todo o amor recebido Filho querido trouxe seu pai pra cidade Lhe deu conforto na sua rica mansão Com a intenção de lhe dar felicidade Deu de presente ao seu papai adorado O requintado aposento pra morar Mas quantas vezes ele chegou no incenjo Que um programa sertanejo fazia o velho chorar Carreiro velho chora demais Vivendo longe de Minas Gerais Carreiro velho chora demais Vivendo longe de Minas Gerais Ao perguntar por que o pai chorava tanto Ainda em pranto o velho respondeu assim Vi uma dupla cantar na televisão Uma canção que fez doer dentro de mim Perda meu filho se aqui neste ambiente Infelizmente eu me sinto infeliz Queira ou não sinto o peito solucendo Quando ouço alguém cantando uma música raiz Carreiro velho chora demais Vivendo longe de Minas Gerais Carreiro velho chora demais Vivendo longe de Minas Gerais Se eu pudesse a você Revolveria toda alegria que o mundo lhe tirou O seu ranchinho lá no meio do sertão Que a evolução lentamente derrubou Esta lembrança que ele deixa tão tristonho É um lindo sonho, uma saudade concreta Meu pobre velho a verdade é muito triste Tudo aquilo ainda existe Tudo aquilo ainda existe só na alma dos poetas Carreiro velho chora demais Vivendo longe de Minas Gerais Carreiro velho chora demais Vivendo longe de Minas Gerais Você quer ver se tudo morreu Eu vou me dar prazer Eu vou me dar prazer Eu vou me dar prazer Cuidado